Música Vamos orar, fazer a oração do dia A presença do Senhor As tuas intenções Pra esse dia Pra essa oração da coleta Oremos e deixe Ó Senhor Que nos ensinaste Que todas as nossas ações sem amor De nada valem Envia-nos o teu Santo Espírito E derrame em nossos corações O excelente dom da caridade Que é o verdadeiro vínculo da paz E de todas as virtudes Pois os que sem ela vivem São considerados mortos aos teus olhos Concede-nos essa graça Jesus Cristo nosso Senhor Que vive e reina contigo E com o Espírito Santo Um só Deus Agora e sempre Amém Podemos nos acertar Vamos ouvir atentamente As leituras Da Palavra de Deus Hoje em dia Hoje em dia Quando na palavra de Deus As leituras Doas vezes Em dias Onde em dia 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 Vamos ao passo a passo. Diz o Senhor a Moisés, fala a toda a connegação dos filhos de Israel e diz-lhes, santo sereis porque eu, o Senhor, vosso Deus, Deus, sou santo. Agora o nome é o Senhor. Amém. Deixá-los aos pobres e aos estrangeiros. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não furtareis, nem tireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Nem julgareis falso pelo teu nome, pelo meu nome. Pois profanariais o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Senhor, não oprimarás o teu próximo, nem roubarás. Apaga-me o jogo, falei-lhe. Não ficará contigo até pela minha. Não adotuarás o surdo, nem porás tua peça diante do cego. Mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem contrazendo o grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborcerás o teu irmão, o teu íntimo. Mas repreenderás ao teu próximo, que por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te ligarás, nem guardarás ira contra os seus filhos e o teu povo. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardarás os meus estatutos. Deus não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécies diversas. E no teu campo não se verás semente de toda espécie. Nem usarás roupa de dois estofones. Tofos bem misturados. O salmo de hoje é o salmo 119. Se você quer acompanhar, salmo 119. Versículo do 33 ao 40. Vamos cantar o evangelho. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e eu seguirei até o fim. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e eu seguirei até o fim. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e eu seguirei até o fim. Versículo 33. Senhor, indica-me o caminho dos teus decretos e eu seguirei até o fim. Dá-me entendimento para que observe a tua lei e aguarde-me todo o coração. E caminha-me na senda de teus mandamentos, pois nela encontro meu pleno prazer. Cantemos, igreja. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e eu seguirei até o fim. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e eu seguirei até o fim. Inclina meu coração para os teus estatutos e não para a minha bênção. Desvia os meus olhos do vacilo e da ilusão. Faz-me viver em teu caminho. Mantenha com teu cérebro a boa promessa do reino aos que te temem. Desvia o insulto que me amedronta, pois são boas as tuas ordenanças. Como anseio pelos teus decretos, preserva a minha vida por tua justiça. Cantemos, igreja. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e eu seguirei até o fim. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e eu seguirei até o fim. Mais uma vez pra terminar a igreja. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e eu seguirei até o fim. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e eu seguirei até o fim. Vamos para a segunda leitura de hoje. A segunda leitura está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 23. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 23. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como um sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, sua obra será mostrada. Por quê? Porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir o permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, ele sofrerá prejuízo. Contudo, será alvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem, se algum de vocês pensa que um sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é a loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios nas trouxas deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Paulo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Palavras do Senhor, e Deus, graças a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, para lermos o Evangelho de hoje. Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 48. Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 48. Naquele tempo disse Jesus, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender, com tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te, tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo. Ouviste do que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes, os que vos amam, que recompensa tendes, não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas por Cristo. Podemos nos assentar, irmãos? Nós estamos, aproximadamente, três domingos, acompanhando a pregação de Jesus no Sermão da Montanha. Nós estamos ouvindo os ensinamentos de Jesus naquela pregação do monte, conhecida como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que já se inicia com as bem-aventuranças. Jesus dizendo como são felizes. E aí Jesus, então, dá o caráter daqueles que são seus discípulos, e que o obedecem, e porque o obedecem e não obedecem a lógica do mundo, são felizes. E Jesus nos ensina que o padrão de felicidade, o caminho de felicidade que Ele nos propõe, é diferente do caminho de felicidade que o mundo propõe. Que o mundo ensina, que o mundo quer que nós trilhemos, e nos diz que se nós trilharmos aquele caminho, seremos felizes. O de Deus é diferente. Domingo passado, Jesus já entrou na sua pregação, trazendo uma compreensão diferente da lei de Deus. E Jesus, no domingo passado, já começou a nos dizer, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ouviste do que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que se irá contra o seu irmão, já será réu de juízo. E Jesus vai dizendo, e Ele vai se aprofundando. E que evangelho forte foi de domingo passado. É um evangelho que nos confronta. É um evangelho que não nos agrada. É um evangelho que a gente não gosta nem muito de ler. E quem prega, não gosta nem muito de pregar. Por isso que nós não vemos muitas pregações do evangelho de domingo passado. Nós não encontramos muitas pregações daquele evangelho. Porque é uma palavra de Jesus muito forte. É uma palavra de Jesus até, parece que é dura para nós. É dura porque o nosso coração está duro. É dura porque o nosso coração está longe de Deus. É uma palavra dura para nós. Porque o nosso coração ainda está como um solo duro. Um solo pedregoso. Onde a palavra de Deus não está caindo. Está caindo, mas não está produzindo fruto. Ou melhor, a palavra de Deus cai. A semente da palavra de Deus cai naquele solo. Como nos ensinou Jesus na parábola do semeador. Mas não produz fruto. O nosso coração está rochoso. O nosso coração está pedregoso. O nosso coração às vezes está cheio de espinho. E a palavra de Deus cai ali. E a gente começa então a questionar. Ah, mas será que é assim mesmo? Ah Deus, o Senhor disse aí na sua palavra. Mas, isso daí eu não quero para mim não. Sabe, muitas vezes a gente vai para a Bíblia. Querendo da Bíblia só aquilo que a gente gosta. Vocês já viram aquelas caixinhas de promessa? Que a gente compra em livraria evangélica aí. Aquelas caixinhas de promessa é bonitinho, né? Todo dia a gente, alguns faz igual horóscopo, né? Deixa eu ver aqui a promessa de hoje. Tira ali, caixinha de promessa. Ah, que bênção. E aquelas caixinhas de promessa? Só traz da Bíblia promessa que a gente gosta. Ou seja, nós muitas vezes vamos para a Bíblia só naquilo que a gente gosta. Só naquilo que a gente quer. O que a gente não quer, nós não pegamos. O que a gente não quer, a gente não lê. O que a gente não quer, a gente não vive. O que a gente não quer, a gente arruma desculpa. A gente diz, ah, não é bem assim. Está escrito lá, mas não é bem assim, Deus. Está escrito lá, mas não é bem assim, pastor Reinaldo. Não é bem assim. Ah, afinal, ninguém vive. Está escrito lá, mas eu acho que Deus se enganou. Eu acho que Deus escreveu, ah, mas não era para a gente viver. Deus só escreveu para a gente ler. Deus só escreveu para não domingo a gente ler. Para quando nós estamos na nossa casa lendo, a gente ler lá. Mas não é para viver. Era só para ler. Meus irmãos, se Deus, se não fosse para nós vivermos. Se não fosse para nós lutarmos contra a nossa carne. Para vivermos a palavra dEle, Ele não teria deixado escrito. Se Ele deixou a escrita para nós vivermos. E, de novo, o Evangelho desse domingo. É um Evangelho difícil. É um remédio difícil de engolir. Sabe, meus irmãos, algumas vezes nós vamos no médico. E o médico passa um remédio para nós. E não é um comprimido, é líquido, de um sabor amargo, mas que vai nos curar. A Palavra de Deus é assim também. Existem alguns textos da Palavra de Deus que são difíceis de engolir. O Evangelho de hoje é assim. O Evangelho de hoje é uma dessas palavras. Dessas palavras difíceis. Dessa palavra que a gente não gosta de ler. E quando a gente pega a Bíblia para ler, a gente lê rápido. Porque fala, Deus, deixa eu ler rápido isso daqui. Eu não vou nem buscar viver. Eu não vou nem fazer um exame de como eu estou vivendo isso. Eu vou ler rapidinho, para eu fechar a Bíblia logo. Para eu guardar, para eu esquecer dessa palavra logo. Eu não quero ficar mexendo com isso. É o Evangelho de hoje. Mas, é verdade ou não é que quando a gente está doente. E a gente precisa tomar o remédio amargo. E a gente toma o remédio amargo. Aquele remédio amargo traz cura para nós. E é isso que o Evangelho quer fazer comigo e com você nessa manhã. É um Evangelho difícil. É uma palavra difícil. Mas que vai trazer cura ao nosso coração. Vai trazer cura ao nosso coração. Veja o que Jesus está dizendo para nós nesse Evangelho. Nesse domingo. Ouviste do que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Mais conhecida como a lei de talião. Quando a gente olha essa lei de talião. Ela até parece hoje para nós uma lei injusta. Olho por olho, dente por dente. Sabe o que ela quer dizer? Se alguém te ferir no olho. Você só pode ir lá ferir o olho dela. Se alguém aconteceu uma briga. Um acidente. Alguém foi lá e quebrou um dente seu. Você pode ir lá somente e quebrar um dente dele. Você não pode fazer nada mais do que aquilo que foi feito contra você. Você não pode fazer nada além do que foi feito com você. Alguém foi lá. Passou uma rasteira em você. Você ralou o joelho. Arrebentou o pé. Nossa imagem. Você só pode ir lá e ralar o joelho do outro. É olho por olho e dente por dente. Isso tinha uma função em Israel. De conduzir o processo de vingança. Para que o processo de vingança não fosse superior àquele mal que alguém causou a você. Parece justo, não é? Alguém te prejudicou em mil reais. Você vai lá e precisa ter restituído aqueles mil reais. É olho por olho e dente por dente. Parece justo, não é? Tem uma certa justiça nisso, não é? Mas Jesus vai dizer. Ouviste do que foi dito aos antigos? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo. Não resistais ao perverso. Mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. Que palavra difícil. Que mensagem difícil. E se alguém quiser processar-te para tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. A gente lê isso aqui e fala, Jesus, você está doido. Porque foge da lógica humana, da lógica mundana. E se alguém te forçar a andar uma milha, alguém está te forçando a andar uma milha com ele? Você não vai andar só uma milha. Você vai andar duas. Dá quem te impedir. E não te desvie de quem deseja que lhe emprestes algo. E aí Jesus vem com o remédio mais amargo ainda. Ouviste do que foi dito aos antigos. Amarás o teu próximo. Mas odiarás o teu inimigo. E Jesus vai dizer. Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. Jesus está querendo nos ensinar. Que nós devemos ter em nós. A medida do amor de Deus. E você sabe qual é a medida do amor de Deus? Santo Agostinho vai dizer. Que a medida do amor. É amar sem medida. Qual que é a medida do amor? Qual que é a medida do amor de Deus? É amar sem medida. É verdade ou não é que é fácil a gente amar quem nos agrada? Quem é agradável? Quem agrada a gente? Porque geralmente quem agrada a gente se torna agradável para nós. Alguém que nos bajula. Alguém que a gente encontra e sempre nos elogia. Alguém que a gente encontra e sempre diz como você está bonita. Como você está linda. Alguém que pensa como a gente. Que tem as mesmas ideias. Alguém que fala bem de nós. Ah, esse eu amo. Alguém que é engraçado e sempre nos faz rir, sorrir. E a gente ama. É fácil amar. Mas no Evangelho de hoje, Jesus está nos desafiando. Amar os inimigos. Amar os nossos inimigos. Amar os inimigos. Inimigo é inimigo. Inimigo é alguém que nos prejudicou muito. Que nos prejudicou. Que nos prejudicou financeiramente. Que nos prejudicou emocionalmente. Que nos prejudicou sentimentalmente. Que nos prejudicou profissionalmente. Ou em qualquer área da nossa vida. Até espiritualmente. Esses são inimigos. Alguém que nos prejudicou. Alguém que nos magoou profundamente. Alguém que nos decepcionou. Te confiava naquela pessoa. Ela te decepcionou. Alguém que não nos quer bem. Inimigo é aquele que fica torcendo pelo seu fracasso. Aquele que dá risada quando você cai. Mas quando você se levanta, ele fica torcendo para você cair de novo. Fica torcendo para você perder o emprego. Fica torcendo para você não estudar. Fica torcendo para você não encontrar ninguém. Para você se relacionar. Para você se casar. Para você ser feliz. O Evangelho nos desafia a amar os nossos inimigos. Aquele que falou mal de nós. Aquele que mentiu ao nosso respeito. Que espalhou boatos. Maldosos. Aquele que nos roubou. Roubou algo que era nosso. Roubou o nosso dinheiro. Roubou a nossa paz. Roubou a nossa vida. Roubou nossas noites de sono. O Evangelho nos desafia a amarmos. Não somente os nossos amigos. Aquele que nos agrada. Que agradava para nós. Mas o Evangelho nos desafia. A amarmos os nossos inimigos. E Jesus vai dizer para nós. No Evangelho de hoje. Nos desafiar. A não cedermos no desejo de vingança. Porque quando a gente é ofendido. A gente quer se vingar. Quando a gente é prejudicado. A gente quer dar o troco. Quando a gente é prejudicado. Na nossa humanidade. A gente quer fazer o mal para aquela pessoa também. Ah, falou mal de mim. Agora ela vai ver. Porque aquilo que ela me prejudicou. Vou prejudicar ela também. Jesus está dizendo. Não façam isso. Não cedam ao desejo de vingança. Se alguém te prejudica. Quando Jesus diz. Te deram um tapa de um lado. Oferece o outro. Ou seja. Não entre no processo de vingança. Não entre no processo de pagar o mal com o mal. De pagar a ira com a ira. De pagar a agressão com outra agressão. Sabe o que Jesus está perguntando para nós? Qual é a sua resposta? Quando você é ofendido. Qual é a sua resposta? Nós damos de resposta aquilo que nós temos. Quando você é ofendido. E você tem paz no coração. Você vai dar uma resposta de paz. Você está no trânsito dirigindo. Seu carro alguém te fechou. Derrubou você da moto. Se você tem paz. Você vai dar uma resposta de paz. Se naquele dia você não tem paz dentro de você. Você vai xingar a mãe. Você vai xingar o pai. Você vai mandar o cara para aquele lugar. Você vai pagar o mal com o mal. E Jesus está dizendo. Não ceda o desejo de vingança. Qual é a resposta que nós devemos dar? E a resposta que nós devemos dar é. Sem vingança. Sem pagar o mal com o mal. Mas quando nós lemos aqui. O primeiro pensamento que vem. Ah, mas isso aqui é muita humilhação. Pô, o que Jesus está pedindo aqui para mim. O cara vem me dar um tapa. Eu vou dar outra face. Eu vou ser humilhado. Se tiver pessoas perto então. Como é que fica a minha hombridade? Eu sou homem. Eu tenho que honrar a minha hombridade. É humilhação. Meu querido. O cristão deve viver a sombra da cruz de Cristo. Nesses momentos nós temos que olhar para a cruz de Cristo. O filho de Deus. O Deus encarnado. O Emmanuel. Sendo humilhado naquela cruz. E a proposta que ele nos faz é. Suba na cruz. Você quer a ressurreição? Suba na cruz. Você quer a ressurreição? Suba ao Calvário. Você acha que não foi humilhação Jesus estar no Calvário? Não foi humilhação ele ter sofrido? Não foi humilhação ele ter apanhado? E ele ficou em silêncio. Ele poderia, numa única palavra dele, matar todos aqueles homens. E ele não fez. Numa só palavra ele poderia matar todos aqueles soldados romanos que o estavam batendo e humilhando ele. Mas ele não fez. Ele ficou em silêncio. Jesus está dizendo. Sigam o meu exemplo. Sem vingança. Mas é humilhação. O que eu estou propondo para vocês é um caminho de humildade. É um caminho de humilhação. É um caminho para vocês resistirem em Deus. Sabe por quê? Porque a recompensa não vai vir da terra. A recompensa tua virá do céu. Ah, mas parece que eu estou perdendo. Na terra nós vamos perder para ganhar o céu. Como Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder sua alma. O que adianta o homem ganhar todas as brigas, mas perder a sua alma. O que adianta o homem provar sua hondridade na força do seu braço, na vingança, para não ser humilhado, mas perder a sua alma. Amar o inimigo. Para amar o inimigo eu tenho que perdoar. Para amar o inimigo eu tenho que exercer o perdão. Para amar o inimigo eu tenho que perdoar aquela ofensa. E perdoar é uma decisão que nós fazemos. E deixo-te ensinar algo muito importante. Você quer mudar a atmosfera da sua vida. Exercite o perdão. Pastor, eu estou muito depressivo. Você precisa perdoar alguém. Estou muito irritado. Precisa perdoar alguém. Estou muito nervoso. Nada está certo na minha vida. A atmosfera da minha vida parece que está carregada. Exercite o perdão. Quando nós perdoamos, nós mudamos a atmosfera da nossa vida. Já conheceu aquelas pessoas amargas? Que para ela nada está bom. Ninguém presta. E sempre quando vai falar, é falando mal dos outros. Essa pessoa está carregando dentro de si ódio. Está carregando dentro de si rancor. Está carregando dentro de si ressentimento. E ela vai se enchendo de ressentimento. Se enchendo de ressentimento. E vai se tornando uma pessoa depressiva. Vai se tornando uma pessoa amarga. Vai se tornando uma pessoa raivosa. Vai se tornando uma pessoa cheia de ódio. Cheia de si. Cheia de ressentimento. Cheia de mágoa. Cheia de pessoas pelas quais ela está carregando ódio e rancor. E não perdoa. Ela está carregando um sentimento de vingança. Ela quer saciar aquele sentimento de vingança. E não sabe como. E só vai aumentando. Você quer mudar a atmosfera da sua vida? Exercite o perdão. Uma das melhores formas de a gente exercitar o perdão. É o que Jesus nos ensinou aqui no Evangelho. Ele disse assim. Versículo 44. Amarem os vossos inimigos. Isso não quer dizer, querido. Que alguém que é o seu inimigo. Você vai abrir a porta da sua casa. Para ele comer na sua casa todo dia. Frequentar a sua casa. Ir nas festas de aniversário da tua família. Não é isso. Que inimigo a gente tem que manter longe. É inimigo. E além dos inimigos declarados. Que eu considero que quem se declarou inimigo. É melhor do que um falso amigo. Porque o falso amigo é aquele que entra na sua casa. Mas ele é um inimigo disfarçado. Você não sabe. Você vai tomar uma rasteira lá na frente. Ou já está tomando uma rasteira. E você não sabe. Isso aí é o falso amigo. Mas o inimigo a gente mantém distância sim. Você não vai ficar lá. Dando a cara a tapa. Você não vai ficar dando a cara a tapa. Se acontecer. Você. Não usa o sentimento de vingança. Mas Deus está dizendo. Ame o seu inimigo. Agora a gente precisa entender o que é isso. Amar. Não quer dizer que você vai manter o relacionamento. Com a pessoa que é seu inimigo. Não. É perdoar a ofensa que a pessoa te fez. Ah. Mas perdoar eu tenho que então voltar a ter relacionamento com ela. Não. Você pode manter a distância da pessoa. E algumas pessoas você tem que manter a distância. Mas você perdoou. Você não está carregando mais aquele sentimento ruim. Aquele sentimento de vingança dentro de você. Você vê a pessoa. Tudo bem. Como vai. Olá. Bom dia. Como é que você está. E acabou ali. Você não vai estender. Você não precisa manter o relacionamento. Você perdoou a pessoa. Mas não quer dizer que você vai andar lado a lado. Amar e os vossos inimigos. Não é transformar o seu inimigo em um amigo. Ame o seu inimigo. Jesus está dizendo. Os cristãos vão ter inimigos. Ame os inimigos. Ame. Não pague o mal com o mal. E a segunda coisa que Jesus vai dizer. E orai pelos que vos perseguem. Aqui tem um segredo. Pastor tem uma pessoa que fez um mal para mim. Eu carrego dentro de mim um ódio. Um ressentimento daquela pessoa. Eu carrego um sentimento de vingança. Se tem alguém dentro de você. Você carrega um sentimento de vingança. Quer saber um sentimento de vingança? Você fica torcendo para aquela pessoa se dar mal. É um sentimento de vingança. Você está querendo pagar o mal com o mal. O pior é quando é crente fazendo oração macumbeira. A oração do Deus pesa a mão. O que Jesus falou aqui não é. Ore para Deus pesar a mão sobre os seus inimigos. Não. Ore por aqueles que vos perseguem. Ore por ele. O segredo está aqui. Tem alguém que você não consegue perdoar. Comece a orar por ela. Mas a oração não é a oração feixeira de crente macumbeiro. É a oração. Deus abençoa a vida daquela pessoa. Abençoa. Assim como o Senhor tem abençoado a minha vida. Eu estou orando para o Senhor abençoar a vida dela. Ela me fez mal. Mas eu estou apresentando a vida dela diante do Senhor. Olha só a diferença. Você não ora assim. Deus. Eu quero que ela se dê mal. Vem. Faça a tua justiça sobre a vida dela. Eu quero que lá na frente ela se arrepende toda. Porque me fez um mal. Então agora o Senhor tem que vir e me fazer justiça. Não. Ore por aqueles que vos perseguem. Ore. 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 Ore para Deus a ver os pagos da terra. Pague o mal com o bem pela oração. Existem pessoas que você tem sentimento de vingança. Comece a partir de hoje a orar por elas. Comece a partir de hoje a apresentar elas diante de Deus. Falar. Deus. Aquela pessoa me prejudicou. Me fez o mal. Mas eu estou apresentando ela nas suas mãos. Abençoa a vida dela como o Senhor tem abençoado a minha vida. Abençoa o trabalho. Ela está desempregada. Comece a orar pela mão em emprego. Fala. Senhor. Abençoa a vida daquela pessoa pela mão em emprego. Ela está doente. Comece a orar para ela ser curada. Ela está com problema no relacionamento. Comece a orar para Deus abençoar o relacionamento dela. Comece a orar pelo bem do próximo. Isso vai gerar cura no seu coração. Isso vai aliviar o seu coração do sentimento de vingança. Você vai estar diante de Deus apresentando a vida daquela pessoa e pedindo para Deus abençoar a vida dela. Eu quero que você abra comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Versículo 26. Lucas 6, capítulo 26. Ai de vocês. Meu irmão. Quando Deus na sua palavra traz, inicia uma sentença dizendo, ai de vocês. Ele está falando sério. E quando Ele diz, ai de vocês, é porque é ai de vocês. Ai de vocês significa, ai de vocês. É sério. É uma palavra séria. E Jesus começa dizendo aqui no versículo 26. Ai de vós. Quando todos vos louvarem. Louvar é falar bem. Jesus está dizendo, ai de vós. Quando todos falarem bem de vocês. Então, meu irmão. Não fica triste quando alguém está falando mal de você. Acostume-se. Vão falar mal de você. Não queira agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém falando mal de você. Mas Jesus está dizendo, ai de vocês. Quando todos falarem bem de vocês. Porquanto foi assim também que agiram os vossos antepassados com os falsos profetas. Falsos profetas. Todo mundo fala bem. Está entendendo? Contudo, tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo. Amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Amai os inimigos. Faça bem aquele que te odeia. Tenha alguém te odiando, torcendo pelo seu mal. Comece a orar pelo bem da pessoa. Em versículo 28, Jesus conta o segredo. Abençoai aos que vos amaldiçoam. Alguém te amaldiçoou? Abençoa. Você não vai amaldiçoar. Não vai fazer oração do Deus. Pés a mão. Orai pelos que vos acusam falsamente. Abençoai aos que vos amaldiçoam. E orai pelos que vos acusam falsamente. Você quer ter o teu coração curado? E um coração perdoador? Comece a orar pelos teus inimigos. Faça até uma lista. As pessoas que você lembra. Quando você lembra da pessoa, vem o sentimento de vingança. Vem o sentimento de querer o mal da pessoa. Vem o sentimento até para Deus fazer o mal da pessoa. Até para isso a gente tem. Um sentimento de Deus trazer o mal sobre a vida da pessoa. Para a pessoa pagar o que fez. A gente fica, não. A gente até diz, né? Aquela pessoa vai pagar pelo que ela me fez. Ah, se vai pagar. Porque Deus é justo. Daí a gente põe a mão de Deus. Deus é justo, meu querido. E assim como Ele te perdoa dos teus pecados. Você vai perdoar as pessoas do pecado dela. Porque se você clamar a justiça de Deus sobre um outro pecador que está te ofendendo. Você está clamando a justiça de Deus sobre você também. E você também é pecador. Então assim como você quer ser perdoado por Deus. Perdoe aquele que te ofendeu. Porque você ofende a Deus todos os dias. E Deus continua te perdoando. Não é verdade? Nós ofendemos a Deus todos os dias. E vamos a Ele pedir perdão. E recebemos. E temos que perdoar aqueles que nos ofendem também. Orar pelas pessoas. Se nós queremos descontaminar a alma. E nós precisamos descontaminar a alma. Porque querido, é verdade ou não é? A alma é o centro das nossas emoções. Dos nossos sentimentos. Quando a gente está carregando um ancor, um ressentimento, um desejo de vingança dentro de nós. Nós estamos com a alma contaminada. Nossas emoções estão contaminadas. A gente fica com aquele aperto no coração. A gente fica com aquele sentimento de óleo, de rancor, de vingança. De Deus fazer justiça. Daquela pessoa se dar mal. A gente fica pensando e projetando. E esperando ver aquela pessoa na pior. A gente fica desejando que aquela pessoa tenha uma doença até. Perca o emprego. Perca a família. Vá parar na rua. Ah, porque é o que ela me fez. Ela tem que pagar aquele mal. O que é isso? Ame os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Abençoai os que vos amaldiçoam. E orai por aqueles que vos odeiam. Olhe. Comece a descontaminar a sua alma. Nessa semana, vamos descontaminar a alma. Vamos orar. Vamos orar pelas pessoas que nos maltrataram. Vamos orar pelas pessoas que nos ofenderam. Vamos orar pelas pessoas que nos amaldiçoaram. Vamos abençoar aqueles que nos odeiam. Vamos... Sabe o que quer dizer abençoar? É pedir a benção de Deus sobre a vida da pessoa. Você não vai pedir mais a maldição de Deus. Você vai pedir a benção de Deus sobre aquela pessoa. E Jesus terminou o Evangelho dizendo. Vocês devem fazer isso. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois que Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons. E derrama chuva sobre justos e injustos. E Jesus faz uma pergunta. Porque se amar Jesus os que nos amam. Se você ama aquele que te ama. Se você ama aquele que te agrada. Que te bajula. Que te faz se sentir bem. Que recompensa você terá? Nenhuma. Jesus começa a falar de recompensa. Você sabe que quando a gente chegar no céu. A gente vai receber algumas recompensas. Algumas traduções diz galardão. Galardão é nada mais nada menos que recompensa. Por algumas coisas que você fez aqui na terra. Tem uns que vão ganhar mais galardão que outros. Tem uns que vão ganhar algumas recompensas mais que outros. Pela sua entrega, pela sua renúncia, pela sua generosidade. Pelo seu coração perdoador. A pessoa está salva. Vai estar no céu. Mas recompensas vão ser diferentes. E Jesus diz. Porque se você amar os que vos amam. Que recompensa você vai ter? Não fazem os publicanos igualmente assim? Um pecador público? E se amar de somente os vossos irmãos? O que vocês fazem de notável? Não agem os gentios, os pagãos também dessa maneira? E Jesus traz uma palavra muito forte para o nosso coração pecador. Assim sendo, sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E você se lembra que a primeira leitura já nos convida. Deus nos convida na primeira leitura. Sede santos, como é santo o Senhor vosso Deus. E o Evangelho de hoje, Jesus termina. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E eu termino dizendo. Se Deus pede a santidade para nós. Porque depois de um tempo de caminhada. A gente começa a achar que a santidade é algo utópico. Que ser santo é algo utópico. E se você tem uma familiaridade com a espiritualidade católica romana. Da igreja católica romana. Você até acha que ser santo é praticamente ser um extraterrestre. É alguém muito especial. Que ser santo é alguém que vivia fora da terra. É alguém escolhido. Adendo por Deus e ele recebeu uma iluminação especial. Não. Os santos na história da igreja. Eles foram homens como eu e como você. Homens normais. Que decidiram trilhar um caminho de santidade. Meu irmão, o caminho de santidade a gente trilha. É uma decisão do coração humano. Do coração humano. Eu quero ser santo. E a santidade. Ela não é projetada no passado. A santidade. Ela não é vivida no futuro. Amanhã eu vou ser santo. Semana que vem eu vou ser mais santo. Ah, quando eu não estiver trabalhando. Não estiver estudando. Eu vou orar mais. Eu vou ser mais santo. Não. A santidade é vivida no dia a dia. A santidade é vivida hoje. Hoje. Hoje eu vou ser santo. É hoje. Hoje eu vou vencer o pecado. Hoje eu vou ser perfeito como é perfeito o meu Pai Celeste. Hoje eu vou ser santo como o Senhor meu Deus é santo. É hoje. Hoje. A santidade não é para amanhã. A santidade é para ser vivida hoje. E a santidade não é algo utópico. Não é uma utopia. Um sonho irrealizável ser santo. É possível ser santo na terra. É possível trilhar o caminho de santidade. Porque se não fosse possível. Deus não pediria isso para nós. Sede santos como é santo o vosso Deus. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. O Evangelho está nos convidando hoje. A trilharmos um caminho de santificação. Hoje eu vou ser santo. Quando você acordar amanhã. Hoje eu vou ser santo. Hoje eu vou perdoar mais. Hoje eu vou orar e vou abençoar os meus inimigos. Hoje eu vou perdoar aqueles que falaram. Que falam. E que vão falar mal de mim. Hoje. Eu vou perdoar. É hoje. Hoje eu vou ser santo. Não é amanhã. É hoje. Não é no final do ano. É hoje. Hoje eu vou ser mais santo. Amém.